Uma família francesa que viajou aos Estados Unidos para um tratamento médico do filho afirmou ter sido impedida de pegar um avião de volta em Chicago. A companhia aérea British Airways teria alegado que o jovem era gordo demais para voar em uma das aeronaves da empresa. Com um desequilíbrio hormonal, Kevin Chenet, de 22 anos, pesa cerca de 230 quilos. Ele passou um ano e meio em uma clínica americana. Se conseguiram trazê-lo com este problema na classe econômica, deveria ter um jeito de levá-lo de volta da mesma forma. Tenho certeza de que muita gente como eu ou maior não pode viajar porque enfrenta o mesmo problema. Um porta-voz da companhia aérea britânica justificou à rede CBS que o setor de atendimento ao cliente tentou encontrar uma solução para o problema. Mas admitiu em um comunicado que, infelizmente, não foi possível acomodar o passageiro com segurança em nenhum avião. A família de Kevin passou uma semana em um hotel nas proximidades do aeroporto de Chicago para tentar resolver a questão. Depois, decidiu pegar um trem para Nova York e retornar à França a bordo de um navio com destino ao Reino Unido.